O projeto em questão foi um plano de intervenção gerencial para reorganizar o trabalho da atenção à saúde na região da Prefeitura Regional de Hermelino Matarazzo, para o atendimento à população na questão dos casos suspeitos de dengue. A intenção do trabalho era rever todo o sistema de saúde para dar melhor autonomia para o sistema e reduzir os indicadores de casos de dengue, a incidência de casos no território. Dentro dos resultados hoje, que a gente já conseguiu apurar com o projeto, a gente teve uma maior velocidade de resposta, principalmente na questão das ações de bloqueio de dengue. Quando eu tenho um caso suspeito de dengue, você tem que fazer as ações de entrar na casa, vistoriar e tirar os criadores. A gente teve, passou de uma ação que chegava a demorar até 20 dias para uma ação hoje que demora 7 dias. E um número também de locais trabalhados aumentou bastante. Uma resposta bem melhor para a população. Eu acho que o prêmio é um reconhecimento a esse trabalho, de uma equipe pegar o trabalho realizado, transformar num trabalho melhor, dar resposta ao cidadão e otimizando o próprio recurso público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto